Meu amor Meu amor por você Foi tão grande que eu deixei Deixei um lar de glória pra morrer por ti Meu amor por você Foi tão grande que eu cheguei Cheguei a dar meu sangue pra provar o amor E este amor me levou a carregar uma cruz Eu caí nas ruas de Jerusalém Eu olhei, procurei quem amasse tanto assim Mas amando como eu não vi ninguém Só porque eu te amei Alguém feriu-me com uma espada Só porque eu te amei A minha fonte foi furada E hoje espero que você Me corresponda a esse amor Pois te amei e continuo a te amar Ai, eu te amo demais E te garanto Garanto enxugar teu prato E te fazer feliz Ai, eu te amo demais Estou fiel E é por esse amor Que eu te dou o céu Este amor Me levou Me levou A carregar uma cruz Eu caí nas ruas de Jerusalém Eu olhei, procurei Quem amasse tanto assim Mas amando como eu não vi ninguém Só porque eu te amei Só porque eu te amei Alguém feriu-me com uma espada Só porque eu te amei A minha fonte foi furada E hoje espero que você Me corresponda a esse amor Pois te amei e continuo a te amar Ai, eu te amo demais E te garanto Garanto enxugar teu prato E te fazer feliz Ai, eu te amo demais Ai, eu te amo demais E estou fiel E eu por esse amor E eu te dou o céu E eu te amo o céu E eu te amo demais E te garanto Garanto enxugar teu prato Garanto enxugar teu prato E te fazer feliz Garanto enxugar teu prato Ai, eu te amo demais E eu te amo demais Mas estou fiel E é por esse amor Que eu te dou o céu Te dou o céu Te dou o céu Amém